Aqui temos mais pessoal. Está ali a Rosinha. Rosinha, o que estás a fazer? Olá, minha querida. Eu estou aqui a enviar um e-mail para o assistente. Há um escandilho para o governo, mas com uma filial do presidente que ainda está muito cabóis, mas me dá um entronzinho. Acho que sim, acho que sim. Queria estar na parte do lazer, mas façam-se bem e pertençam-se. Ora bem. É assim. É assim, senhor. Até já. Está ali, Eduarda. Olá, Eduarda. Estás boa? Estou. Fizeste os dois bolinhos hoje? Hoje não. Estás de folga. Hoje é vida leite. Johnny, o nosso assistente, BDS. Estás boa, Natália? Estás aí para todas as tuas campanhas? Isso não é uma explicação. Espetáculo. A Maria está aqui concentradíssima. Vocês foram as campanhas. Vamos agora aqui a esta mesa. O que é que se passa aqui? Olha, aquela é a morada. Smile. Olá. Alguém nos está a espiar? Já. A nós a trabalharmos e passarmos dicas secretas uns aos outros. Trabalhar só o seja, né? Portanto, nós estamos a partilhar um momento de formação grupal. Portanto, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Não podemos falar muito alto. Este é o Rui? Estás bom, Rui. E este é o Rui? Muito bem. Este é o Rui? São de onde? São de onde? São de onde? Epá, a bela praia. Este está aqui para a serra. Saudades que eu tenho de São Martim. Até já. Aqui o Jorge. Olá, Jorge. Estás bom? Olá, eu estou ótimo. Este é o Rui? É a praia do CimaTés. Chega a onde? O Pé do Entregamento. Ah, é aqui ao lado. É aqui ao lado. São 40 e poucos quilômetros, um ambiente fantástico. Ela tem a minha ideia aqui. Claro, viés-te por ti com os teus amigos, Lady. Sim, sim. E temos o Paulinho. Epá, o que é que estás a esconder? O que é que estás a esconder? Estás a sorvorear a informação. Isto dá dinheiro à bruta, não queiram disso. O que é que estás a fazer? Mostra lá, mostra lá. Estamos aqui a trabalhar, a bombar, a bombar, para jogar dinheiro. E aproveitou este momento só para fazer o seguinte. Mas não se sabe o que é que estão a perder na hora de gastar. Pode-se querer. Está ao rubro. Estamos todos desmados com isto. Estamos a ganhar dinheiro. Estamos ali para irmos à grana. Só o teu sorriso já. É cifrões, cifrões. Os teus olhinhos deitam cifrões. Aí há alguras. Clique para baixo, para cima, aos lados. Clicem. Exatamente. E registem-se. Não tenham medo. Quem tem medo, compra um cão, não é? Até já. Marina! O que estás tudo fazendo, Marina? Conta-me tudo, não me escondas nada. Olha bem. Estou aqui em editação. Na parte da editação. E a contar aqui que estamos a fazer estratégias. Duas meninas a fazer estratégias. É verdade. É verdade. Isto era a ver a ver se venhamos com o Pá. Estão a ver se venhamos com o Pá. Não me escondas. Não me escondas. Não me escondas. Está até assustas a máquina. Ah, pois com esse não queres ter contato. Era, era. Estava aqui a tentar mostrar. A usar uma figura pública. É verdade. Eu sou assácia. Assácia. Estas duas. Estas duas são as minhas filhas. Estas duas são as minhas filhas. É um pormenor. Estas duas são as minhas filhas. Até já. Bom trabalho. Mas aqui a Laurinha. Depois a Mariana. Olá. O que estamos fazendo? Todos os dias. Imagens. Estrabilhar imagens. Com boa qualidade para o nosso site. Muito bem. Muito bem. É, por ser que não a gente trabalha, sabe? É. Depois. Eles dizem que não. Eles dizem que não. A gente trabalha um bocadinho. A gente trabalha. Trabalhamos e divertimos ao mesmo tempo Sim, sim Muita diversão Vamos ver o que é que se passa aqui do outro lado Estão aqui as meninas todas na cozinha Na palheta O que é que se passa aqui? Temos aqui A Melissa, mulher do Rui Gabriel Fez um almoço delicioso para todos nós Muito obrigada A Cesarina As boas, minha querida As boas, Sónia Francisca Esta não sei quem é Tem umas fotos comigo no Facebook Mas não sei quem é É aquela Aquela gaja que tem as fotografias comigo É a Cezaninha Vamos ver o que é que se passa ali fora O pessoal está tudo aqui a divertir-se Está aqui malta a jogar snooker Os campeões do snooker Quem é que está a ganhar? Olá, Paulinha Olá, um zero Está a ganhar o Hélio O Hélio? É Já ganhou sem paus Sem paus Sem paus Está ali o Jorge Está-se bom, Jorge? Diz-se a Deus à malta Tenho que cortar uma árvore para pagar este gasto Temos aqui uma mesa fabulosa Com a comidinha Espetacular O Silvio fugiu Viu-me fugiu Anda cá, Silvio Anda cá Não fujas, não fujas Diz aqui, olá Depois para ensinar as tropas A ver quem é que se extrai A quem é que trabalha A quem é que trabalha Há uns que trabalham Há outros que fingem que trabalham Há uns que fingem que trabalham E depois fingem que têm resultados É como aos outros, não é? Fingem que trabalham E o patrão finge que lhes paga Exatamente Aqui é a mesma coisa O que é que estás a achar deste dia? Pás, quanto a coração Eu peço a estar no sol E não fazer nada Já, podes crer Tenho que fazer Tenho que fazer Alguma coisita, não é? Acho que sim Então vá, até já Aqui o pessoal todo a curtir Temos aqui, pá Que vista fantástica Na casa do Rui Gabriel Isto é a série dos candeeiros Aqui é a parte do Alentejo Aqui, ó E aqui é o Alentejo Está tudo no descanso Olha os Alentejans a trabalhar Os amigos dos Alentejans Olha A fingir que trabalham A fingir que trabalham Estás a aprender com o Kata Outro guru Outro guru Outro guru Estás a aprender com o Kata E aqui estão os homens Do dinheiro E eu vou Meter-me na conversa E ver o que é que se passa aqui O próximo lá Estou a combinar o próximo lá Efeito String É, tá Eu posso dizer Eu estou Eu estou desertinho Chega-se tempo Nossa Estás aqui muito bem Pois está Mas do Alentejo Não pode adiantar assim nada Nada, nada, nada Só um bocadinho Só um bocadinho Não está a decidir 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 Conta lá Como é que tem sido Esta tua experiência com os Lazy É, tem sido fantástica Não é fantástica Tem que me pôr assim Acho que se está a ver mal O Mário Já vai Já passou uma semana Fazer 20 dias Que acabou o live do Kata Eu ainda aqui estou Portanto já passou uma semana E continuo Estás em estágio Estás em estágio Continuo em estágio Não sei quando é que vou Regressar para a ilha Mas pronto Pois tu vives na Ilha da Madeira Na Ilha da Madeira Está-se muito bem Está-se muito bem Está-se a aprender Todos os dias coisas novas Acabei de aprender aqui Mais uma série de coisas E vou continuar a aprender Por mais uns dias Obrigado E estás a desfrutar E ao mesmo tempo Estás a ganhar Agora vai aprender Mais uns dias E depois assim Já não precisa aprender Mais nada Ele já sabe tudo Ele sem saber Ganhou quanto? 30 e tal mil dólares Não foi? É, por aí Imagina quando ele aprender Faz F5 Faz F5 F5 Para atualizar F5 É a tecla que eu gosto mais Já está a gasta É um vício Que eu ganho no F5 Que carrega São mais fãs São mais contados É mais uma gana Que é um vício Já disse também Não vi porque O meu computador Não tem F5 Não tem F5 Mas faço refresh Não faço refresh Eu dei por mim E não tem Palavra E não tem acontecido Era às 5 da manhã E eu estava com a mim Irem embora E só foi mais um bocadinho Palavra E depois estava Por ir embora E só antes de ir embora Só caiu mais uma vez É viciante É brutal É brutal Uma palavra Para os senhores Que estão a ouvir Olha Carrega o F5 Carrega o botão Ser viciado no F5 É pagoso E tudo começa Por começar a comprar Uma inscrição Só custa 25 Ou os três milionaires Que é um sistema inteiro Para te ajudar A cagar o F5 E fazer venda A cagar o F5 E dar contato A veres A veres isso acontecer Aí depois É fazer umas coisas simples Mas tem que ser Fazer todos os dias Não há nada de difícil Há coisas simples Se feitas todos os dias Com consistência É só isso Mas é tudo simples É tudo fácil Tem que ser Com consistência Não é? É para tudo Temos que ter um método De pessoas Que nos ensinem Que nos digam O que é que a gente tem que fazer Com consistência Para dar os resultados Isso é muito simples Muito fácil Ok E eu vou aqui Também dizer olá Que os senhores ainda não viram Estou em direto Esta é Paula Garcia Estou em direto Aqui da casa De uma querida amiga E patrocina do Rodrigo Obrigada por nos dormir Nada Prazer muito grande E obrigada Não sei se nada Olha nada Nada Eu aprendo sempre mais Do que é que nos ensino Mas é isso Não vá pessoal Tchau tchau Fiquem bem E para a próxima Estão aqui connosco Tchau tchau